Esta arma que você vai vendo na imagem e também esse pé de maconha foram apreendidos por policiais civis da Delegacia de Santa Isabel do Ivaí após realizarem uma operação na cidade. De acordo com informações da Polícia Civil, três pessoas acabaram sendo presas nesta operação que teve o objetivo de coibir o crime de tráfico de drogas na cidade. Conversamos com a delegada responsável pela Delegacia de Santa Isabel do Ivaí que deu mais detalhes sobre essa operação. Vamos acompanhar. Na presente data, a Delegacia de Polícia de Santa Isabel do Ivaí, com o apoio das delegacias da região, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão temporária de dois indivíduos suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado, delito praticado no presente mês, no município de Santa Isabel do Ivaí. Um dos suspeitos foi preso mensualmente de delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Durante as diligências, um terceiro indivíduo foi preso pela prática do crime de tráfico. Esse indivíduo possuía consigo, além de uma planta de cannabis, diversas sementes do mesmo material. Esses indivíduos estão à disposição da Justiça no presente momento e as investigações continuarão. Lembrando que esta operação teve apoio das delegacias de Nova Londrina, também de Paranavaí e de Luanda. Essas operações vão se tornar frequentes, de acordo com a Polícia Civil ali naquela região, como eu disse, até para coibir o tráfico de drogas que tem crescido bastante nesta região específica, a região noroeste do estado.